Na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras, olha o Palmeiras na frente, Roberto Carlos cobra a falta, a barreira abre, Veloso não alcança, Palmeiras 1 a 0. Darcy levanta na área, César Sampaio afasta, mas Sérgio Manuel pega bem o rebote, o foguete, Santos 1, Palmeiras 1. Por outro ângulo, a bomba de Sérgio Manuel, dá a virada, Almir lança, Ranieri impedido, passa pelo goleiro e toca fácil, Santos 2 a 1. E só dá Santos, Índio cruza, o goleiro Sérgio não corta o lance, Almir faz, Santos 3, Palmeiras 1, placar final. Amém.